A DENEMIAS DO ALGAVE A DENEMIAS DO ALGAVE O NOME DO SENHOR Enquanto isso não acontece, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra Mas antes vamos adorar o Senhor com um cântico apenas E depois eu quero compartilhar com você aqui uma palavra A minha vida está nas mãos de Deus A minha família está nas mãos de Deus A minha vida está nas mãos de Deus A minha família está nas mãos de Deus Pois a Jesus eu entreguei meu coração Recebi o seu perdão Hoje em meu canto é de vitória Pois a Jesus eu entreguei meu coração Recebi o seu perdão Hoje em meu canto é de vitória A minha vitória está garantida Aceitei a Jesus na minha vida Hoje eu sei que tudo está em suas mãos Entreguei a Cristo meu coração A minha vitória está garantida Aceitei a Jesus na minha vida Hoje em meu canto é de vitória Hoje eu sei que tudo está em suas mãos Entreguei a Cristo meu coração Pois a Jesus eu entreguei meu coração Recebi o seu perdão Hoje em meu canto é de vitória Hoje em meu canto é de vitória Pois a Jesus eu entreguei meu coração Recebi o seu perdão Hoje em meu canto é de vitória A minha vitória está garantida Aceitei a Jesus na minha vida Hoje eu sei que tudo está em suas mãos Entreguei a Cristo meu coração A minha vitória está garantida Aceitei a Jesus na minha vida Hoje eu sei que tudo está em suas mãos Entreguei a Cristo O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Amém, glória a Deus Vamos meditar na palavra do Senhor, então? Eu quero estar, então, lendo com os irmãos aqui No livro de Ruth, capítulo de número 1 Ruth, capítulo 1 Depois do livro de Josué Juízes Ruth Diz assim E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam De Belém de Judá E vieram aos campos de Moab E ficaram ali Olha o que diz o verso de número 2 Era o nome deste homem, Elimelec E o nome da sua mulher E os nomes dos seus dois filhos Malon e Quilion Deixa eu dar uma paradinha aqui Semana passada, nesse mesmo texto Nós falamos que não devemos fugir dos problemas Deus não nos ensina a fugir dos problemas Problemas foram feitos para serem solucionados Elimelec e a sua família Estavam tentando fugir do problema Havia uma crise, havia uma fome sobre a terra Sobre especificamente Belém de Judá Ao que parece, a economia de Moab ia muito bem Então, Elimelec, juntamente com a sua família Resolve se mudar para Moab Fugindo da crise que havia afetado a sua terra natal Belém de Judá Mas nós falamos aqui, semana passada Que problemas não foram feitos para serem ignorados Problemas foram feitos para ser solucionados Nós temos que encarar Enfrentar o problema E vencer eles em nome de Jesus Nós falamos disso semana passada Hoje eu quero falar Da importância de usarmos a nossa boca da maneira correta A importância de usarmos os nossos lábios para abençoar O tema da mensagem de hoje é Pare de amaldiçoar Use os seus lábios para abençoar E eu quero usar como base Esse versículo de número 2 Que nós acabamos de ler Veja o que diz a Bíblia novamente Aqui cita o nome de Elimelec e o nome de Noemi E fala que os filhos deles chamavam Malon Equileon Elimelec significa Deus é rei É um nome bonito, tem um significado bonito Noemi significa agradável ou amável Nome também bonito Porém quando a gente vai ver na Bíblia O nome dos filhos deles Nós vamos ver que Elimelec e Noemi Não tiveram sabedoria para escolher o nome dos filhos Malon significa doente ou aduentado Quileon significa ruína ou arruinado Olha o significado dos nomes dos filhos deles Ruína e doença Parece até cômico, parece engraçado Mas na verdade não é A verdade é que os próprios pais Estavam amaldiçoando os filhos com esse nome Imagine o que é uma pessoa ficar chamando toda hora Malon Equileon dentro de casa Ela estava chamando doença Ela estava chamando a ruína para a casa dela Doença, ruína Aduentado, arruinado, anda cá Então eles não tiveram sabedoria Para escolher o nome dos filhos Eles não tiveram sabedoria Eles estavam na verdade Amaldiçoando os filhos E o que chama a nossa atenção nessa passagem aqui É que os dois filhos acabaram morrendo no mesmo dia Eles foram lá para Moab A Bíblia diz que Elimelec morreu primeiro Está aí no versículo de número 3 Se você estiver com a Bíblia aberta Diz que morreu Elimelec, marido de Noemi E ela ficou com os dois filhos Porém diz o verso de número 5 Que eles também morreram Morreram também ambos Malon Equileon Ficando assim esta mulher Desamparada dos seus dois filhos E também do seu marido Então os dois filhos dela De Noemi Acabaram morrendo Ao que parece no mesmo dia Por quê? Porque eles estavam profetizando Ao invés de profetizar vida e vitória Para os próprios filhos A Bíblia diz que eles estavam profetizando doença e ruína Daí o tema da mensagem de hoje Use a sua boca para abençoar e não para amaldiçoar Infelizmente muitas pessoas hoje agem da mesma maneira que agiu Elimelec e Noemi Usam a sua boca para amaldiçoar tudo Para amaldiçoar os filhos Para amaldiçoar a família Para amaldiçoar a cidade onde mora Para amaldiçoar o país onde vivem Então a Bíblia está mostrando isso aqui para a gente Para nós tirarmos uma lição daqui Você lembra que lá em Mateus No capítulo de número 21 Jesus amaldiçoou aquela figueira E a Bíblia diz que ela imediatamente secou Jesus estava querendo ensinar para nós uma lição ali Que as nossas palavras tem poder A nossa boca tem poder Ora, se uma árvore pode ser amaldiçoada por causa das palavras A mesma coisa pode acontecer com uma pessoa Com uma família Com uma cidade Com um país Por isso não podemos usar a nossa boca para amaldiçoar A nossa boca foi dada por Deus para abençoar Para liberar bênçãos e vitórias sobre nossa casa A nossa família Sobre nossos vizinhos Sobre a nossa cidade Sobre o nosso país Nossas palavras tem poder Salomão disse assim em Provérbios capítulo 18 E o verso 21 Ele disse que a vida e a morte estão no poder da língua É muito sério isso A poder das nossas palavras O apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 4 E o verso 17 Paulo disse assim que Deus traz à existência aquilo que não existe Quando nós vamos ler Gênesis Ali nós aprendemos que Deus falava E as coisas passavam a existir As coisas ganhavam vida Através das palavras de Deus O mesmo acontece conosco Há poder nas nossas palavras Nós somos limitados Somos frágeis Somos humanos Mas mesmo assim Possuidores de um grande poder Há poder nas nossas palavras A língua é um membro pequeno Mas possuidor de um grande poder Todas as vezes que nós abrimos a nossa boca No mundo espiritual Nós estamos trazendo algo à existência Quando usamos a nossa boca Nós estamos fazendo algo ganhar vida Ou algo bom Ou algo ruim Por essa razão Nós temos que vigiar aquilo que nós falamos Por essa razão O salmista disse assim Senhor Guarda a minha boca Salmo 141 Verso 3 Precisamos ter sabedoria Para usar a nossa boca Infelizmente Há muitas pessoas Que não entenderam isso E acabam Emprestando a sua boca Para o inimigo Acabam emprestando a sua boca Para o adversário usar Meu irmão Não deixe o inimigo usar a sua boca Empreste a sua boca Para o Espírito Santo Deixa Deus usar a sua vida Eu estava ouvindo outro dia Uma mensagem de um pastor E ele disse algo interessante Sabe qual é a maior vontade do diabo? É tomar conta da nossa boca O diabo não quer de forma alguma Tomar posse da nossa vida Tomar conta da nossa vida O maior desejo do diabo É fazer uso dos nossos lábios Tomar conta e tomar posse Da nossa boca Porque ele sabe Que através da nossa boca Ele pode causar Grande destruição Não permita que isso aconteça Na sua vida Não deixe o diabo Tomar conta da sua boca Empreste a sua boca Para o Senhor Deixe o Espírito Santo Usar a sua boca Empreste a sua boca Para o Espírito Santo E você vai ver As coisas mudando Na sua vida Mudando na sua casa E mudando tudo ao seu redor Porque todas as vezes Que o Espírito Santo Usa a nossa boca Ele produz cura Ele produz vida Ele produz libertação Edificação Arrependimento Restauração Milagres acontecem Quando o Espírito Santo Usa a nossa boca Eu estava olhando aqui Em provérbios Eu até anotei Para falar para os irmãos Provérbios Capítulo 10 E o verso 17 Diz que na multidão De palavras Há transgressão Mas aquele que controla Sua língua É sensato É prudente Agora veja Essa passagem aqui Provérbios Capítulo 12 E o verso 18 As palavras Podem ferir Como espada Mas olha o que diz A continuação Do versículo 18 Mas a língua do justo Traz saúde A língua do justo Traz cura E presta sua boca Para o Espírito Santo Não faça como Elimeleque e Noemi Que amaldiçoaram os filhos Com os nomes de doença Aduentado Com o nome de ruína Ou arruinado Isso acabou trazendo Maldição para a vida Dos filhos Que acabaram morrendo Ainda jovens Que você deixe Deus usar a sua vida O Espírito Santo Usar a sua vida Que você peça Perdão a Deus Todas as vezes Que você Usou a sua boca De forma negativa Peça perdão a Deus Por todas as palavras Ruins que você lançou No mundo espiritual E repreenda Essas maldições Que você preferiu Em nome de Jesus Não use a sua boca Para amaldiçoar Use a sua boca Para abençoar Ainda mais Nesse tempo Em que estamos Vivenciando Não podemos usar Nossa boca Para amaldiçoar Tudo e todos Vamos usar Nossa boca Para abençoar Eu quero encerrar Lendo o salmo De número 105 A partir do verso 1 Salmo 105 E o verso De número 1 Graças a Deus Palavra abençoada Diz assim a palavra De Deus Louvai ao Senhor Invocai o seu nome Fazei conhecida As suas obras Entre os povos Cantai Cantai-lhe salmos Falai de todas As suas maravilhas Gloriai-vos No seu santo nome Alegre-se O coração Daqueles que buscam O Senhor Buscai o Senhor E a sua força Buscai a sua face Continuamente E lembrai-vos Das suas maravilhas Amém Eu gostaria De encerrar Fazendo uma oração Pela sua vida Deus maravilhoso Senhor Obrigado meu Deus Por essas palavras Senhor Abençoe cada irmão Que está acompanhando A nossa transmissão Que o Senhor Venha abençoar A casa De cada um A família De cada um Senhor Abençoe essa semana Que está adentrando Que o Senhor Nos dê sabedoria Para usarmos A nossa boca Senhor Afim de abençoar E não Amaldiçoar É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Meu irmão Em nome de Jesus E que a sua semana Seja uma semana De bênção De vitória Irmão Marlene Deus abençoe Deus abençoe Sua casa Deus guarde Sua casa Sua família De toda doença De todo mal Deus abençoe Irmão Fernando Irmã Nita Deus guarde A casa de vocês A família de vocês Deus abençoe Você Orlando Lili Deus te abençoe Deus abençoe A casa de vocês Deus guarde Vocês Em nome de Jesus Irmão Sérgio Irmã Neuza Deus abençoe Vocês Deus abençoe E guarde A casa de vocês A família de vocês Em nome de Jesus A todos os irmãos E amigos Que estão acompanhando A nossa transmissão Irmã Nalva Deus te abençoe Deus guarde A sua casa A sua família Deus proteja A sua família Lá no Brasil Em nome de Jesus Deus abençoe Todos os amigos Aqui Amém Irmão Moura Irmã Deluxe Deus abençoe Vocês Que Deus guarde A casa de vocês Deus guarde A família de vocês Em nome de Jesus Irmã Selma Deus abençoe Você Sua casa A sua família Amém Deus abençoe Uma boa semana E fiquem todos Na paz do Senhor Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abença Deus abençoe Deus abençoe